Chega nas duas e meia da tarde. E olha quem tá aqui pertinho do Diogama, gente. Coisa linda, comendo mais eu aqui. Olha, agora... Chega, rapaz. Vem. Tá com medo, né? Chega. 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 Olha, oh, meu pai, que você vai com tamancinha. Olha, oh, comendo na minha mão. Coisa mais linda. E os outros com inveja. Olha, na minha mão tá comendo. Isso tem que ser lindo. Bom dia, minha gente. Muito bom dia. Oi, Tomás, meu amigo Jonas aqui. Pra gente fazer aqui a fogueira. Hein? Fazer, foi, Antônio, acho que é melhor fazer aqui. Também acho. Vamos fazer aqui, que fica de frente aqui. A gente dá uma rodada assim. Do outro lado. Assim. De frente. De frente com a mãe lagoa, né, não, Juna? Com a lagoa. E aqui, ó. De frente a mãe lagoa. Vamos fazer ela aqui, a fogueira. Vamos esfeitar a danada pra ficar bem cheiradinha e gostosa. É isso aí, gente. Bom dia. Bom dia. Um bom São João pra vocês todos aí do Brasil. E do meu pessoal lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Pra minha esposa Luana. Que é tudo de bom na minha vida. Aquilo abraço, amor. E um beijo. E aqui a gente tá fazendo os preparativos pra fogueira do São João. Já estamos botando aqui as estacas, né? É do que as estacas aqui pra segurar, né, Júnior? Pra segurar. Pra fazer aqui, ó. Depois a gente vai botar a linha aqui no meio, né? Até na altura dessa estaca aqui, ó. Vamos colocar e depois dar um esfeito nela, né? Quando for a noite, quando for de noite, a gente botar fogo e assar o milho, né? Assar milho, assar tudo. Assar milho e assar, vai ter milho cozinhado. Milho cozido, pamonha, curau, canjica. O que é curau? Curau é a canjica que vocês falam, do milho verde, é? Curau, pronto. No Brasil inteiro, a maioria conhece como curau e outros como canjica. Aqui é canjica. É. Lá no sul é curau. É. É. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Juguês, né? Sabudo o nome. Jumento, né? Jirico, né? Porodoro, né? É. Tem gente que conhece como jumento, jegue, jirico, burro. É tudo o mesmo nome. É. É que a língua portuguesa é toda... É por isso que eu falo até velho, só fala de mantelado. Por causa disso aí, né? Já veio de lá. Maravilha, hein? Então, gente, a gente vai dar uma pausinha aqui pra gente dar isso, né? Depois a gente mostra mais. Vai. Bora, minha gente. Bora, minha gente. Bora, minha gente. Estamos aqui já até. Ah, gente, já fizemos a fogueira quase toda. Já está aqui. Uma maravilha. E quando é que enfeitar ela, aquela cachorra de bola? É que vale. Que é joar, né, senhor? Só que o tempo... É. Fejo? O... O... O tempo maisceu de sol, não foi, João? Mas maisceu claro demais, cara. Agora, olha só. Olha como é que já está. Já mudou. Aqui é rápido demais pra mudar o tempo, gente. Nossa senhora. Maisceu um sol maravilhoso. E agora é um solzinho. E agora já está nublado. Eu vou botar esses paus aqui. Aí depois eu ataco ela aqui por cima, né? É isso aí. Pra gente finalizar ela. Vou botar aquela madeira toda em cima e volta. Pra gente ver como é que já fica. Né? E aqui todo ano tem essa tradição de fogueira. Cachorra de bola. Faz todo canto, né? Principalmente os nordestinos gostam de uma fogueirinha. No nordeste peso fazem a fogueira hoje. Outros já fizeram ontem. Eu fiz uma fogueirinha. Esperando, meu amor. Foi assim que começou. Eu nunca aprendi a cantar. Foi isso que eu estou só fazendo. É, Rochão. Deixa eu ver. Olha como é que está. Agora eu vou botar a Joana pra trabalhar um pouquinho. Bora, Joana. Joanas. Ora que chama de Joana. Mas, Joanas, meu amigo... Eu fiz uma fogueirinha. Ah, chegou o cantor. Esperando, meu amor. Tomou conta do terreiro. E o ano já começou. Essa é quinta-feira. Tá, Joana chegou. Já botou o vídeo pra falar? Hoje, hoje. Bora, meu amigo Joanas. Joana é o... Onde que veio direto da baleia. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi da baleia não. Foi do Rio de Janeiro. Mas tudo é rio, né? É, né? Aqui é lagoa, lá é rio, né? Olha, mãe. Está ficando bacana a nossa fogueira. Mas eu sou paraibá, né, gente? Parabéns. É verdade, meu amigo. E eu sou... E eu sou... É lagoana. Eu nasci em Palmeira e me criei em Pernambuco. Mas só porque nasci em Palmeira, porque... No tempo que... Mamãe morou lá. Você nasceu no Palmeira e se criou no Pernambuco. A primeira alimentação foi uma garfa de suco. E aí? E aí? E aí? Sejam. Para rimar, né? É sete meses. Ah. Não? Aí o pessoal disse que eu nasci de sete meses. Eu nasci de sete meses. Me criei em Pernambuco. Aí depois eu disse. Tirei leite de seis vacas na portilha do curraco. Colata, venha cá. Passa o peito no cabelo. Cadê o cabelo? Eu venho com o desmantelo e não deixo as tranças voarem. É que está aqui o verso bonito, não? Cadê o cabelo, não? Cadê de tinta feita de serrão? De um verso desse. Ah, Madulio. Eu nunca vi na minha vida um verso desse. Ah, se eu tô... Se eu tô... Olha, gente... Já, nós sempre com a mão na massa, né, João? Há 45 anos que eu não faço isso. Isso é uma alegria maior do mundo, gente. Sério, né? 45 anos. 45 anos. Eu fiz fogueira quando eu tinha 11, 12 anos lá no Norte. Aí... Aí depois a gente foi pro Norte. Pô, meu pai viajou pro Rio. Eu tinha 9 anos. Depois ele voltou de novo. Eu fui com 12. Aí depois... Eu cheguei aqui, quando está gostando, com 5 anos de idade. Papai morava aqui e mamãe em Palmeiras. Ele fez lá uma tenda lá de Ferreiro. Ele trabalha com o Ferreiro. O Cílio de Ferreiro. Aí ele trabalhava a semana todinha aqui. No final da semana ele ia pra Palmeiras. Pra levar o alimento da gente. Se é daqui. Olha o sapinho. E a gente... E a... E... Por isso eu nasci lá. Entendeu? O seu pai morava aqui e a sua mãe em Palmeiras. Todos os filhos eram daqui. Ele não dava assistência, mas sempre mandava a feira. É, gente. Pra alimentar os seus filhos. E hoje tá... No dia de quinta-feira. Que hoje tá aqui, ó, fazendo a fogueira. Olha, gente. Tem sapinho. Que coisa mais linda. Tudo escondidinho debaixo das lenhas, ó. Quatro sapinhos. O sapo não lava o que ele. Só não lava o que ele não quiser. Ele na beira da laguna. Olha, esse é o que tem medo dele. Mas não tem medo. Você fazer uma fogueira. Eu via você fazer todo o ar lá fora. Eu vou lá fazer com ele. Que eu... Tudo que eu quero eu consigo. Graças a Deus. E agora eu vou pegar esses dois. Tô realizando, né, meu irmão? Cuidado, rapaz. Isso aí tá igual um cachimbo. Esse... 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 Vai botar aí em cima? Tá aqui de lado. Epa. Você não pode derrubar. Já que eu amarro. Né? Aqui eu vou amarrar. E esse pedacinho aqui? Eu tava indo muito bem, né? Outro lado. Você pegou porque ela tava um grande. Olha lá, gente. Tá já terminando aqui. Vamos agora dar uma esfeitada nela. Amarrar. Colocar os arranjos. Pra ela ficar nota mil. Pra cor fogo. A noite a gente tá fundo. É disso. Seis horas da tarde a gente já começa, né? É. A gente tá com ar, mas a gente vai... Aquecer, né? Tem que aquecer que é pra... Pra passar o meio. Pra passar o meio. Vamos lá. Tchau, tchau. Valeu, gente. Aquilo abraço. E aquilo amor. Aquilo abraço. Sinta-se abraçado pelo seu novo amigo do... Do escolarativo aqui. É isso aí. Valeu. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Olha, mas, gente. Terminamos de fazer os enfeites. Vem, João? Foi. Terminamos nossa linda... Fogueira de São João. Fogueira de São João. Tá aqui, ó. Obrigado, tá. Botei essas duas páginas. O que a Joana decorou aqui. Nessas duas posições. Do lado de cá. Já botei uma bandeirinha, ó. Aqui. Enfeitamos também a pousada com esses balão. Com esses... Essas bandeirinhas. Essas bandeirinhas. E tá ficando tudo bonitinho. Nossa, ali já vem com os cocos. Fazer o beiju. Fazer os beiju. Fazer a pulmonha. Fazer a pulmonha. E vamos fazer tudo. Ó, ficou bem bacaninha aqui, graças a Deus. Já na decoração, que hoje é um dia especial. Que é o dia de São João, né? O dia de São João merece. É a véspera, né? O dia vai ser amanhã. É. É amanhã a véspera. Aí com a ajuda de Jonas aqui, a gente sempre estamos aqui. Fazendo as decorações. E ficando essas coisas ali. E ficando tudo assim na moda aqui, ó. Fogueira de boa, tá beleza? Fogueira de boa, tá beleza? Fazer o quentão. E fazer as comidas típicas, né? E dançar o forró. E é, né? É. Vou dançar o forró. Não tá preparado. Não tá preparado aí, mas gente. Viu mais uma vez. E dar um abraço pra todos vocês. E um abraço pra meu amigo. É. Jonas? Jonas. Então vamos lá se abraçar? Vamos dar um abraço pro meu amigo. Que aqui é uma figura do coração. Pequeno no tamanho. Mais grande no talento. É grande no talento. É. E um abraço também pro meu amigo lá de... Eita, eu esqueci o nome, Jonas. E agora? Ele tá com problema sério, mas se Deus quiser ele vai ficar bom. Ele tá com problema. João... É. Ele é goleana francesa. Ele. É o nome dele mesmo, João... É Johnny. Johnny. João. João, né? É Rua. É o nome assim. Rua. É, mas ele vai assistir e vai saber que é com ele que a gente estava falando, né? Pode ter certeza que você vai ficar zero, vai ficar bom. Que a graça de Deus, tudo a gente alcança. Um milagre de Deus, né? Manda um abraço pro Reinaldo, lá do Rio de Janeiro, da Scotma. Um abraço pra meu amigo Reinaldo da Scotch, que conheci o meu amigo Joana Dias. Roupas masculinas. Reinaldo, aquele abração pra você também, que você curte muito os canais aqui. Um abraço também pra Luana, esposa dele. É, é uma boa da minha vida. Que ele abraçado. E todos vocês que estão assistindo nosso canal, seja abraçado pela família Golatino, pela família... Quem chega aqui, que nem os vinhos estão chegando. E todos que estão chegando, que estão sempre gostando da pousada, que é essa aqui. Ficou bem arrumadinho agora, né? A pousada é Recanto do Golatino. Fica aqui próximo de Rainha Isabel. E o telefone é 9982... Não, 82 é o DDD. É, o DDD. E 982 é 239047. É o número da pousada. É o número da pousada, quem quiser. Deixa na descrição do vídeo. Fica na descrição do vídeo. O número da pousada e o meu, sempre que você também conhece. Que é 982, que é o DDD também. E quiser que eu entenda em contato comigo, para agendar a mesma coisa. É 982-06-16-24. Aí, se vocês querem ligar, se a gente quiser passar uma aventura que nem está passando aqui, meu amigo Jonas. Né? Sim. E os outros que estão vindo tentando, um abraço para a minha amiga Menezes. Seja abraçado pelo Golata, viu? Eu não esqueço você não. Você dizia, Golata, cadê você? Eu estou aqui, meu filho. Para dar para você vir. Meu amigo Ivo, que fez trabalho nas letras. Hoje, para amanhã, está chegando. Que é de Vitória de Santo Antão. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todo mundo. Seja abraçado o mundo todo. Seja abraçado por nós. Valeu, tchau, meu gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Com muitas novidades, né? É o que fazer, gente.